É muito fácil falar, mas tenta acreditar Já tentei fugir, louco pra te encontrar Vim na sua boca é um clima A luz do seu olhar me ilumina Esse seu perfil me alucina Eu piro nessa sua risadinha Vim na sua boca é um clima A luz do seu olhar me ilumina Esse seu perfil me alucina Eu piro nessa sua risadinha Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Desculpa é que eu perco a cabeça Deixa eu te falar antes que me enlouqueça Te amo negar Te amo negar É muito fácil falar, mas tenta acreditar Já tentei fugir, louco pra te encontrar Vim na nossa vibe é mó brisa Gosto quando você tira minha camisa Isso só no ouvido arrepia Já era eu e você não tem saída Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Então deixa eu tirar do seu batom Rebola pra mim que é tão bom Desculpa é que eu perco a cabeça Deixa eu te falar antes que me enlouqueça Te amo negar 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 Amém.